Como parte do nosso treinamento de piloto privado, nós temos que simular panes de motor a baixa altura. Uma das situações mais perigosas que um piloto pode ter que enfrentar na sua carreira. Para isso, nós simulamos um voo no circuito de tráfego, quando estamos nos aproximando ou afastando de um aeródromo a baixa altura, e reduzimos o motor, ou seja, colocamos em marcha lenta. Não desligamos o motor nesse tipo de treinamento, porque não podemos correr o risco do motor não pegar em caso de necessidade. Mas com o motor em marcha lenta, não temos praticamente nenhuma tração. Então isso se assemelha muito a uma paninha. O treinamento consiste em três manobras básicas. O 360 na vertical, quando estamos sobre a pista e alinhados no sentido do pouso, a mil pés de altura, mas precisamos pousar imediatamente. Neste caso, temos que efetuar uma curva de 360 graus sem motor para alinhar para o pouso. O 180 graus na vertical, quando estamos sobre a pista, mas em sentido contrário ao do pouso. Neste caso, precisamos efetuar uma curva de 180 graus sem motor para alinhar para o pouso. E o 180 na lateral, para simular uma situação em que estamos na perna do vento e temos uma pane de motor. Neste vídeo, eu estou simulando essas manobras no circuito de Americana, Sierra Delta Alpha India, que está situado a 2.000 pés de altitude. Portanto, o circuito é feito a 3.000 pés de altitude. A aeronave é um Cessna 152, com um peso máximo de decolagem de 757 kg, equipado com um Lycoming Oscar 235 de 110 HP. Ela tem uma velocidade de circuito de 80 nós e uma velocidade de melhor planeio de 65 nós. Lembrando que as velocidades que aparecem na tela estão em milhas por hora, ou seja, são cerca de 15% superiores às equivalentes em nós. Na tela, você vai ver a informação de GPS. No canto superior esquerdo, a Ground Speed. No canto superior direito, o caminho percorrido. E no canto inferior direito, a minha altitude. Neste vídeo, eu vou mostrar o 360 na vertical e depois o 180 na lateral. Neste ponto, eu estou sobre a cabeceira em uso, no sentido do pouso, a 1.000 pés de altura. Reduzi o motor e iniciei uma curva para a esquerda, buscando a minha velocidade de melhor planeio de 65 nós. Faço uma curva de 135 graus e alinho para me afastar da pista e ter visibilidade sobre a mesma. Depois de perder cerca de 500 pés, eu inicio a curva para trazer a aeronave de volta para o alinhamento e para o pouso. É importante mencionar que todo o voo é feito sem flaps. Apenas com o pouso garantido, eu baixo os flaps conforme a necessidade. Como estava com o pouso garantido, não foi necessário tocar o solo. Arremeti e após 500 pés de altura, livrei o eixo de decolagem permanecendo no circuito. Nesta segunda simulação, eu vou fazer o 180 na lateral. Tenho que reduzir o motor no travesso da cabeceira em uso, simulando uma pane na perna do vento. Para essa arremetida, eu estou vindo para o pouso sem flap. Então, eu simplesmente dou o motor, full pause. E espero atingir 400 pés de altura. Aí sim, eu começo a curvar a esquerda para virar a perna de través e pegar a perna do vento para iniciar um novo procedimento de pane. Aí está. Nesse ponto, eu reduzi o motor. Nesse momento, eu inicio uma curva lenta para trazer a aeronave para o alinhamento. Não posso esticar muito a perna base. É melhor estar alinhado na final, mesmo que eu esteja alto, e ter que glissar ou simplesmente aplicar full flap para descer, do que não conseguir chegar à pista. Perceba que durante toda a curva, eu desço a cerca de 700 pés por minuto. Mesmo assim, eu chego alinhado para a final bastante alto. Então, lá eu tive que aplicar full flap para poder descer para o pouso sem ganhar velocidade excessiva. Novamente, arremeti antes de tocar, porque eu já estava com o pouso garantido. Observe agora o procedimento de arremetida com full flap. Primeiro damos full power, e quando temos o positive rate, aí sim eu começo a reduzir o flap gradativamente. Só após os 500 pés, eu tiro totalmente o flap. Agora eu vou efetuar um pouso normal, com o flap 10. Então eu reduzo o RPM para 1800 RPM, e busco uma taxa de descida de 500 pés por minuto. Faço uma curva bem suave, e procuro o alinhamento da pista. Vocês vão ver que com essa condição, é praticamente impossível perder a pista com o Cessna 152. E dá para efetuar um pouso bem suave no final, praticamente sem usar os freios. Repare como eu mantenho a bequilha no ar por bastante tempo. Isso ajuda a frenagem, e ajuda também a economizar os pneus, e eventualmente um risco de um choque muito forte da bequilha. É isso aí. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E bora voar pessoal! Se gostou, não esqueça de deixar o seu like.